Hoje eu vou te dar todas as dicas necessárias pra que você, aplicando, consiga ganhar pelo menos 100 inscritos por dia no YouTube. Bora lá! E aí, galera, sou o Gelli. Hoje aqui, mais um vídeo pra vocês. E eu hoje resolvi trazer algumas dicas que vão ajudar vocês a conseguir ganhar inscritos constantemente, todos os dias, né, no YouTube. Porque isso é uma coisa que muita gente tem problema, assim, como é possível ganhar inscrito constantemente dentro do YouTube. Então a primeira dica, a primeira de todas, eu já falei isso várias vezes, então pega e anota, cara. É o seguinte, a primeira dica é você postar vídeos constantemente no YouTube. O YouTube tende a privilegiar pessoas que postam vídeos com maior frequência. Ou seja, poste sempre vídeos regularmente. Se você tem a tendência de postar um vídeo em uma semana, e aí na outra semana você não posta nenhum. E aí depois você posta três vídeos na outra semana, e aí depois você não posta nenhum. Isso mata o seu canal, literalmente. Eu sei porque eu já fiz isso. Então eu sei como cai o feedback se você não postar regularmente. O que que eu quero dizer com regularmente? Gelli, é bom se eu postar vídeo todos os dias? É ótimo se você postar vídeo todos os dias. Mas, se você não consegue postar vídeo todo dia, por quê? Porque você não vai conseguir manter a qualidade dos seus vídeos. Seus vídeos vão ficar com uma qualidade inferior ali da edição. Se você vai fazer uma thumbnail, que vai ficar horrível aí nos seus vídeos. Inclusive é o seguinte. Eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição. De graça, tá galera? Eu fiz isso pra vocês, porque eu quero ajudar vocês realmente. Clica no primeiro link na descrição. E baixa o dicionário do YouTube, tá? Que são várias palavras ali. E eu explico o significado de cada uma dessas palavras nesse dicionário. E explico também como essas palavras vão te ajudar a você entender mais sobre o YouTube. E assim conseguir crescer mais rápido o seu canal. Então baixa aí, cara. É o primeiro link aqui na descrição e é totalmente grátis, tá? Eu fiz pra vocês. Bom, mas quando eu tava dizendo. Se você não posta todo dia, pelo menos tenta postar assim, dia sim, dia não. Ou postar de três em três dias. É uma boa coisa. Você ter uma regularidade ali no seu canal. Posta três vídeos por semana e combina isso consigo mesmo. Tipo assim, você precisa postar três vídeos por semana. Porque senão eu vou te falar o seguinte. Se você não fizer isso, seu canal não vai pra frente. E depois você vai dizer ainda que minhas dicas são ruins. Então, você fazendo isso, mantendo uma regularidade. Mas também conseguindo manter uma qualidade legal dos seus vídeos. Da edição dos seus vídeos. Mantendo uma thumbnail legal no seu conteúdo. Botar ali uma miniatura de vídeo bacana. Manter também um título bacana. Fazer todo o SEO. Isso tudo, essas palavras esquisitas, eu ensino lá no meu dicionário. Tá aqui embaixo na descrição. Todos esses pequenos detalhes fazem com que você postando todos os dias, o YouTube entenda seu canal melhor. E divulgue pra mais gente o seu conteúdo. Segunda dica muito importante. Faça vídeos que sua audiência quer assistir. Ou que você quer produzir naquele assunto, mas que seja de interesse das pessoas. Por exemplo, você vai fazer vídeos sobre culinária? Faça vídeos de culinária que as pessoas vão se interessar em assistir. E aí, como você vai fazer isso? Aqui em cima no YouTube tem a barra de pesquisa, certo? Exatamente. Então, se você vai fazer vídeo de algum conteúdo, a melhor coisa que você tem é usar essa barra de pesquisa como ferramenta pra você ter ideia pros vídeos. Então, por exemplo, se você quer fazer vídeo de culinária, você tem que pegar uma palavra-chave muito procurada. Por exemplo, como cozinhar é uma palavra-chave. Você vai falar, não, mas são duas palavras. Mas o conceito de palavra-chave é uma frase, uma expressão que você usa pra conseguir encontrar mais resultados sobre aquele mesmo assunto. Então, vou digitar aqui ó, como cozinhar. E aí ó, vai aparecer todas essas opções. Essas opções são coisas que as pessoas mais pesquisam sobre como cozinhar. E outra dica também é abrir uma aba anônima. Quando você abre uma aba anônima, fica muito mais certeiro, tá? Então, abre numa aba anônima pra que seu resultado fique sem levar em consideração o que você normalmente pesquisa. Porque se você botar na sua conta e pesquisar essas coisas, vai aparecer coisas que estão sendo recomendadas mais para você. Mas se você abre numa aba anônima, ele vai recomendar coisas que as pessoas mais pesquisam. E outra coisa, é claro, que tá dentro dessa dica é você se inscrever em canais que fazem o mesmo tipo de conteúdo que você. Isso aí eu já digo ó, sempre, sempre digo isso que é muito importante. A terceira dica que é uma coisa voltando aqui, que eu já inclusive falei nesse vídeo, que é fazer um título e uma miniatura muito boa pro seu vídeo. Sem um título e miniatura bons, quem vai querer clicar no seu conteúdo? Ninguém. Ninguém vai querer ver um, clicar num vídeo que tem uma miniatura feia, que tem uma, um título feio. E existem muitos aplicativos de celular que são muito bons pra fazer uma miniatura de vídeo, tá? Você pode pesquisar inclusive aí, que existem vários. Então pesquisa assim, como fazer miniatura no celular. E você vai encontrar um monte de aplicativo bom. Você vê que eu sempre uso títulos muito atraentes. E minhas visualizações tendem a ser relativamente altas pro número de inscritos que eu tenho nesse canal aqui. Por quê? Porque eu tô sempre usando títulos clickbait, vamos dizer assim. Não é bem clickbait, porque clickbait é quando você chama a pessoa, atrai a pessoa pra assistir o seu conteúdo, mas o seu conteúdo não é exatamente aquilo que você propõe no título. Isso é clickbait. Mas você fazer um título atraente, que vai fazer as pessoas clicarem. Mas que você também vai conseguir entregar aquilo que você prometeu no seu título. Essa é a chave pra você conseguir ir para a quarta dica que eu dou nesse vídeo. Que é você pedir inscrições. Se você tá entregando tudo aquilo que você prometeu no seu conteúdo, por exemplo, nesse vídeo aqui. Eu te ensino a ganhar mais de 100 inscritos por dia. E realmente você aplicando essas dicas aqui, você vai conseguir ganhar mais de 100 inscritos por dia. Mas é claro, só se você pedir inscrição, né? A tendência é você, por exemplo, o que eu vou fazer agora. Olha só como eu vou fazer pra você aprender e poder fazer no seu canal também. Se inscreve aqui nesse canal pra você poder ter mais dicas de como crescer no YouTube e ter um canal bem sucedido. Então se você não se inscrever, é você que tá perdendo. E olha o que eu fiz aqui. Eu disse pra pessoa que é importante ela se inscrever não pra me ajudar, mas pra ajudar ela. Então você quando tá se inscrevendo, realmente, se você se inscreve, você tá se ajudando. E logo, tá me ajudando também. Então você precisa fazer a mesma coisa no seu canal. Sempre diga o motivo do porquê a pessoa deve se inscrever no seu canal. Ah, a pessoa deve se inscrever no seu canal porque você sempre posta vídeos daquele tipo de conteúdo. E se aquele tipo de conteúdo interessa a ela, por que ela não se inscreveria, entendeu? Então vamos dizer, eu faço vídeos de jogos. Se inscreve aqui no meu canal pra você sempre ter os melhores conteúdos sobre jogos em primeira mão. Então você dê um motivo pra ela se inscrever. E se o motivo for bom o suficiente, ela vai se inscrever no seu canal. E é assim que você, crescendo sua audiência, vai também conseguir crescer o número de inscritos que você tem. E a última dica desse vídeo é muito importante. Que é criar uma interação com seus inscritos. Então você pode reparar que eu costumo em todos os vídeos... Se você não tinha reparado isso ainda, você pode reparar agora, tá? Talvez agora eu não tenha respondido ainda, mas eu vou responder daqui a pouco. Eu normalmente respondo muitos comentários. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam que eu estou, sim, lendo o que elas comentam. É lógico que todo vídeo tem, assim, 500, 600 comentários. Eu não consigo responder todo mundo. Mas eu tento responder ali sempre 10, 15, 20 pessoas. Pra que as pessoas, quando descerem pra ir comentar, vejam o que eu respondo. E queiram comentar também. Isso gera uma interação maior. Faz com que as pessoas se sintam importantes. Porque realmente, cada um de vocês é muito importante. Então é sempre muito importante também você pedir inscrições. Claro, igual eu disse na última dica. Mas você também pedir like. Pede pras pessoas comentarem sobre o assunto. Por exemplo, qual dessas dicas aqui vai ser a primeira que você vai botar em prática? Qual dessas que eu falei aqui no vídeo vai ser a primeira que você vai botar em prática? Comenta aqui embaixo pra mim. Entendeu o que eu fiz agora? Eu pedi pra você comentar sobre um assunto que eu quero saber. Eu quero saber qual dessas você vai botar em prática primeiro. Faça a mesma coisa no seu canal. Sobre todos os assuntos que você falar no seu vídeo, pega um deles e pede pra pessoa comentar sobre aquilo. Pede pra ela comentar a opinião dela sobre aquele assunto. E aí você responde os comentários, pede para as pessoas deixarem o like se elas gostaram. E muito importante, tenta fazer aí, de repente, se você posta vídeo todo dia, fazer uma live por semana vai conseguir aproximar o seu público de você. Então é o que eu tô fazendo. Inclusive, eu fiz uma live ontem aí no canal. Então, se você não assistiu ainda, assista, porque tá cheia de dicas. Eu tô fazendo aí uma live toda quarta-feira, nove horas da noite, tem live aqui nesse canal. Então, compareça na próxima quarta-feira aí. E a live aproxima muito, porque as pessoas conseguem ver você sem aquele filtro da edição, entendeu? Então é muito interessante que você responde as pessoas, não tem aquela edição toda que o vídeo normalmente tem. E isso faz com que você seja mais próximo, seja mais humano, realmente. As pessoas precisam sentir que você é um ser humano, que tem defeitos, que não fala direto, sem errar. Enfim, essas coisas ajudam a aproximar você do seu público. Então, faça isso que eu tenho certeza que você vai conseguir mais de 100 inscritos por dia. E é exatamente o que eu estou fazendo nesse canal. Já tem mais de 20 dias que eu não divulgo o meu canal nos meus outros canais. Esse canal aqui, né, nos meus outros canais que são muito maiores. E por que eu continuo crescendo e ganhando muitos inscritos por dia? Exatamente porque eu uso todas essas táticas aqui. Todas elas eu aplico nesse canal e tenho resultado. Inclusive, eu ganho mais de 500, 600 inscritos por dia por causa dessas mesmas táticas. Então, se eu consigo, você também consegue, fechou? É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, gostado das dicas. Se você quer uma playlist inteira, cheia de dicas, de como você pode crescer no YouTube, como pode ganhar mais inscritos, eu vou deixar aqui, tá? Essas são algumas dicas que eu dei nesse vídeo, mas tem muitas outras nessa playlist aqui, tá cheia de dicas, que você precisa fazer também pra que seu canal consiga crescer, fechou? Tamo junto, baixa aí o dicionário do YouTube, é o primeiro link na descrição. Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui, tchau.